Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer esse cachecol masculino em crochê. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Pra fazer o cachecol masculino, vou usar um novelo da lã Color Pool, que vem com 360 metros. E ela tem esse degradê de cores que fica bem bacana na peça. Vou usar também a agulha para crochê número 5,5. E tanto as agulhas de numeração maior, as mais finas, toda a coleção do Color Pool. E assim como tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho pra que você conheça a loja, confira as novidades e as promoções. E é tudo muito rápido e muito simples. Você compra aí na comodidade da sua casa e recebe com toda rapidez e segurança. Bem, e agora que a gente já conferiu a lista de materiais, vamos dar início à nossa aula. Inicio fazendo um cordão com 32 correntes. Conto uma, duas, três, quatro, e na quinta correntinha, começo a trabalhar fazendo um ponto alto. Trabalho um ponto alto pra cada corrente da base até completar quatro pontos, já contando as correntinhas de vira. Agora, venho, pulo a próxima corrente, faço um ponto alto. Então, quatro altos, uma correntinha e pulo uma de base. Trabalho o ponto alto até completar os quatro novamente, formando o segundo bloco da base. Completei os quatro pontos, uma corrente, pulo uma da base, novamente mais quatro pontos altos. Dessa forma, até finalizar o cordão de correntinhas, chegando ao final da carreira. Sempre, quatro altos, uma corrente, quatro altos, uma corrente. Finalizei a carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos no total. Viro o meu trabalho, faço quatro correntes e no espaço de correntinhas da carreira de base, e prendo um ponto baixo. Quatro correntes no espaço de correntinhas da carreira de base, prendo um ponto baixo. E venho trabalhando dessa forma, montando as argolas sobre os blocos da carreira de base até finalizar a carreira. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho, puxo a laçada do ponto por dentro da argola, prendo as duas laçadinhas e trabalho mais duas correntes. Já conto como o primeiro ponto, então, temos dois, três, quatro. Completei os quatro, uma corrente, venho sobre a próxima argola e trabalho mais uma vez o bloco com quatro pontos altos. Completei os quatro, faço uma corrente de separação e inicio o próximo bloco. Dessa forma, eu vou trabalhar intercalando. Uma carreira com os blocos com quatro pontos altos, separados por uma correntinha e uma carreira com as argolas. Quatro correntes e prendo no espaço da correntinha da carreira de base, fazendo um ponto baixo. Eu vou trabalhar por mais algumas carreiras, para que vocês possam ver as outras cores, formando o degradê no nosso cachecol. E o comprimento dele vai ser mais ou menos em torno de um metro e quarenta, seguindo esse mesmo trabalhado. Depois, ainda teremos a parte do acabamento, fazendo a colocação das franjas. Pronto. Bem, aqui eu já percorri toda a base, eu até acabei me empolgando um pouco e o meu cachecol ficou um pouquinho maior, mais ou menos com um metro e cinquenta, uns cinquenta e pouquinho. Então, você pode aí determinar o tamanho. Aqui, depois de percorrer toda a base, olha só, que mesclado bonito. Depois de percorrer toda a base, é só você cortar o fio, arrematar e depois vamos colocar as franjas para finalizar a nossa peça. Bem, para a franja, você precisa de uma medida. Eu tenho aqui o meu estojinho de agulha que ainda está fechado e ele tem aqui um comprimento mais ou menos do que eu quero. E eu vou enrolar aqui várias vezes e depois é só cortar. Vou usar bastante franja, porque é dos dois lados e o cachecol não é tão estreito. Então, é só a gente ir enrolando e depois eu venho com a tesoura e corto. Enrolo mais um pouco, venho com a tesoura e corto. E você pode usar a qualquer medida, uma capinha de DVD, um pedaço de papelão, enfim, o que você tiver aí que seja mais ou menos no tamanho que você imagina a franja. Porque a franja, nós também podemos determinar o tamanho. Tem gente que gosta dela mais comprida, mais curta, então vai do gosto da pessoa mesmo, ou se você faz para vender, dependendo do que o seu cliente peça, né? O que ele queira. Mas, então, eu vou cortar bastante fiozinhos e volto para mostrar a colocação. Bem, aqui eu já cortei, ó. E a gente tem a mescla também quando a gente corta. Então, eu vou pegar aqui no meu um fiozinho mais escuro, um mais claro, para ficar assim esse mescladinho, né? E eu passo aqui pelo ponto, venho e prendo a franja. E assim eu vou trabalhando. Venho, pego aqui, venho e prendo a minha franja no próximo ponto. Ó, dobrei ao meio, faço a laçadona e passo todos os fios por dentro. Depois venho e dou uma puxadinha. Então, tem gente que gosta dele trabalhando aqui com... Prendendo pelo avesso para ficar esse nozinho. Tem gente que gosta prendendo pelo direito para ficar o Vzinho. Então, aí é mais um detalhe mesmo que você vai escolher no final. E olha só que bonito, prendendo ele assim também mesclado, fica mais bonito ainda. Eu vou fazer desse lado, do outro lado e volto mostrando a peça finalizada. Terminei a colocação das franjas, tanto de um lado quanto do outro. E dessa forma também finalizamos a nossa peça. Uma peça que ficou realmente assim, bem masculina. Esse tom do colorpoo é muito bacana. Então, agora com a franja já prontinha, já colocada, nós finalizamos também a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Que façam para presentear, para vender e usem aí bastante a criatividade para mesclar as várias cores que temos aí na coleção do colorpoo, que é essa lã tão macia, tão gostosa. Bem, pessoal, então até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!